Se quiser ajudar, tem amanhã uma oportunidade. O resultado das vendas vai para a investigação na área do cancro, a associação Viver a Ciência. Faz em Lisboa um leilão de quadros pintados por crianças do Instituto Português de Oncologia. Diz o dicionário que a simbiosa é uma relação mutuamente vantajosa entre vários organismos vivos. Pois a ideia do simbiontes é precisamente essa. Todos saírem a ganhar. Trabalhámos com crianças em ambulatório no Papel Lines, no EPO. Organizámos oficinas de arte e ciência, portanto, baseadas no conto da menina do mar. E tiveram contato com animais vivos que vieram do Aquário Vasco da Câmica e podiam ver o que é que podem encontrar quando vão à praia, por exemplo. Mas animais sempre relacionados com o conto da menina do mar. Daqui saíram 13 telas e 27 ilustrações que vão agora a leilão. Obras de arte realizadas por crianças que querem tudo menos ser diferentes. No dia a dia não é. Ou seja, o contacto direto não é. Para mim não foi. Foi quando eu olho à volta. Não quando eu olho nos olhos da criança. Quando eu olho à volta, no sítio onde eu estou, quando eu falo com os pais delas, quando eu sinto o cheiro da sala. Isso sim é diferente. E marcou muito. Mas o contacto direto com as crianças não. Eu costumo dizer que uma criança para mim é sempre uma criança. O contexto é que foi muito diferente. E isso marcou muita diferença, sim. Por uma preocupação em saber qual foi o destino daquela criança. Um destino bom é o que se deseja também para os fundos arrecadados pela venda deste livro. Vão para a criação de um prémio para o melhor laboratório português que faça investigação na área do cancro. Como pode um peixe vivo viver fora da água?